Olá queridos irmãos, estamos aqui mais um dia para rezar o nosso Terço da Misericórdia, no Momento da Misericórdia. E hoje falaremos sobre o Diário de Santa Faustina, como que aconteceu, como Jesus lhe disse, prescreveu todos os escritos do seu diário. Então o diário foi redigido por ordem expressa de Jesus. E ele diz o seguinte, diz o Senhor a irmã Faustina, Tua tarefa é escrever tudo o que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia, para aproveito das almas, as quais, lendo este escrito, experimentarão consolo na alma e terão coragem se aproximar de mim. E por isso, desejo que dediques todos os momentos livres a escrever. Está no número 1693 do Diário de Santa Faustina. Então, seguindo os passos de Santa Faustina, vamos lembrar, neste momento em especial, daquelas aulas afastadas de Deus, submersas no desespero, porque Jesus fala aqui assim, Tua tarefa é escrever tudo o que lhe dou para que conheçam a minha misericórdia, para que as almas que experimentarem tenham consolo da alma e coragem de se aproximar de Jesus. Porque geralmente quando a gente peca, quando a gente sabe que faz coisa errada, o que a gente faz? A gente se afasta de Deus. Mas Jesus misericordioso quer que nos aproximemos dele e de sua misericórdia. E aí, Santa Faustina fala essas seguintes palavras que ela mesma dirigiu a Jesus. O meu maior desejo é que as almas conheçam que vós sois a sua felicidade eterna e que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Então, nesse dia, nessa tarde, queridos irmãos, nesse momento da misericórdia, peçamos a misericórdia de Deus, que nós possamos recorrer a essa misericórdia que se utilizou de Santa Faustina para que nós, hoje, pudéssemos conhecer e rezar e pudéssemos contemplar e meditar tudo o que Jesus disse a Santa Faustina em seu diário. Então, Tua tarefa, que é a tarefa de Santa Faustina, é escrever tudo que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia para proveito das almas. Ele não disse para proveito de Faustina, para proveito das almas, para as nossas almas, as almas dos nossos entes queridos, para que nós, no momento de desespero, possamos encontrar consolo na misericórdia de Deus. Porque lá, no sangue, lá, no momento do Calvário, o que que jorrou do coração de Jesus? Sangue e água. Então, é o que a gente reza no terço. Ó, sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, que nós possamos nos lançar nessa misericórdia de Deus. Então, vamos rezar. Aqui nós temos algumas intenções. As intenções das almas de Florales Cruz Marino, Aparício Marino, Elias Antônio Pedroso, Carlos Roberto Francisco, Juracimenezes e Aurino Guimarães Pereira. Pela saúde da Dona Josefa, Rosimeire Santos Gonçalves, Sr. Olavo Mota, José Messias, Luiz Gustavo, Sandra Marino e Eduardo Marino. E a sua intenção, que está aí rezando conosco, no íntimo do seu coração. Pelo fim da pandemia, pelo nosso paro com o Padre Antônio, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Então, vamos juntos iniciar o nosso peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponso que lápis, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste no coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Então, lembrando, meus irmãos, na verdade, obrigado por estar conosco mais esse dia. Lembrando que estaremos todos os dias no horário, neste momento da misericórdia, às 15 horas, rezando junto pelo fim da pandemia, por minhas intenções, por suas intenções e pelo mundo inteiro. Então, peço, se você quiser que a gente reze pela sua intenção, deixe nos comentários desse vídeo, todas as intenções que você queira que nós rezaremos juntos com você. Então, obrigado e até amanhã. Jesus, eu confio em vós.